Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Aqui é o professor Júlio Reiser, diretamente do Focus Concursos, pra você que tá interessado neste concurso aí para a Guarda Civil Municipal de Vila Velha, Espírito Santo. É isso aí. Pra você que tá interessado neste concurso, o Focus Concursos traz pra você não apenas o conteúdo que você precisa estudar, como também o plano de estudo, pra que você estude do jeito certo, com alto rendimento e garanta uma boa preparação. Isso é o mais importante, não é mesmo? Então nós temos aí este concurso, com a remuneração inicial de R$ 1.484,00, as inscrições de 28 de outubro até 5 de dezembro, para a Guarda Civil Municipal, Instituto Consulplan, e a prova dia 8 de janeiro de 2023. E aí você pode aproveitar estudando do jeito certo, estudando da forma correta, aproveitando aí as nossas disciplinas e o nosso conteúdo. Este plano de estudo é organizado com base no método Focus de aprovação, que já aprovou mais de 60 mil alunos em todo o Brasil, e que também pode aprovar você neste concurso, desde que você estude com determinação, desde que você estude com compromisso e com comprometimento. São coisas importantes que devem ser colocadas em prática, que devem ser colocadas no dia a dia, no momento que você se organiza e separa para o estudo. Estudar com dedicação é a melhor forma de estudar. Aí o que você pergunta, assim, às vezes, a pergunta que você pode fazer, Poxa, professor, mas quanto tempo eu destino para cada disciplina? Quanto tempo eu estudo cada matéria? Como é que eu faço? Simples, pega o tempo total de estudo que você tem por dia, disponível, né? O tempo total disponível para estudar que você tem por dia, divide por dois, e é o tempo que você vai destinar a cada matéria. E aí fica fácil de você organizar. E ó, deixa eu fazer um convite, hein? Quer ficar por dentro do mundo dos concursos, das notícias, dicas, interações e tudo mais? Segue o Instagram, arroba Fox Concursos. Neste Instagram nós temos aí a maior integração, o Instagram mais interativo do mundo dos concursos, você não vai se arrepender, vai fazer uma excelente escolha seguindo o Instagram Fox Concursos, nós esperamos por você, para você deixar lá o seu like, sua curtida também nos nossos posts. Vamos ao plano de estudo? Vamos lá, ó, duas disciplinas por dia, você vai assistir a videoaula, fazer um resuminho, fazer um mapa mental daquele resumo que você fez, e seguir adiante. Essa ordem é importante, porque é essa ordem que garante o melhor aproveitamento da sua matéria, do seu estudo, do rendimento daquilo que você está estudando. Combinado? Então vamos lá. Segunda-feira, Língua Portuguesa e Direito Constitucional. Terça-feira, Raciocínio Lógico-Matemático e Direito Administrativo. E aproveita também, você pode ver o Estatuto, o Estatuto tem uma aulinha só, aí você vê ele rapidinho, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Não chega nem a gastar tempo. É, pra aproveitar, já que você está vendo o Administrativo, já vê o Estatuto também. Na quarta-feira, Informática e Direito Penal. Na quinta-feira, Legislação de Trânsito e Processo Penal. Na sexta, Direitos Humanos. E aproveita também pra assistir a aulinha de Identidade e Identificação Criminal. E de novo, Legislação de Trânsito. Pra ver duas vezes, né, durante a semana, já que é uma disciplina de um peso fundamental pra este concurso. Ao sábado, você vai fazer uma revisão semanal, ou seja, vai revisar os conteúdos que você estudou na última semana e também praticar com exercícios. Fazer exercícios é muito importante, porque os exercícios ajudam na fixação do conteúdo e da informação. E aí, no domingo, vai fazer uma revisão geral e simulado. O simulado, ele serve pra você simular as condições reais de prova. O simulado tem como objetivo trazer pra você todas as possibilidades que no dia da prova poderão surgir como imprevistos. Se você consegue identificá-las, elas não serão mais imprevistos. E aí você vai conseguir mapear corretamente. Por qual disciplina você gosta, você prefere começar a sua prova, qual a sua maior dificuldade, qual a sua maior força. Fazendo esse mapeamento, né, com base no seu autoconhecimento relacionado aos conteúdos, você tem tudo pra ter o melhor rendimento, pra ter a melhor prova da sua vida. E esse concurso pode ser uma grande oportunidade. Uma oportunidade pra você mudar de vida, uma oportunidade pra você organizar os seus sonhos, seus objetivos e realizar aquilo que você tanto deseja. Então fica aqui a dica. Focus Concurso tá junto com você até a sua aprovação. Forte abraço e até mais!